Música Oi pessoal, vamos começar mais um book haul e eu quero começar mostrando para vocês eu pensava que conhecia quase todas as editoras editoras mais interessantes, eu estava enganada esse mês eu fui apresentada a uma editora chamada Estação Liberdade que trabalha, entre outros títulos, com livros escritos por japoneses, chineses e coreanos não por acaso ela fica onde? no bairro da Liberdade aqui em São Paulo que é um bairro tradicional da colônia japonesa eles me mandaram, eu fiquei muito curiosa eu acho que eu vou aproveitar para ler agora nas minhas semanas de férias o Museu do Silêncio é de uma autora chamada Yoko Ogawa e tem uma proposta legal parece que o protagonista quer criar um museu de pessoas ela quer pegar lembranças, objetos pequenas coisinhas de pessoas que já se foram e criar um museu com objetos que representem essas pessoas enfim, parece que é um suspense uma história que tem ação e eles me conquistaram também porque eles me mandaram olha só que bonitinho vários marcadores de páginas japoneses um mais bonito do que o outro então, muito obrigada por coincidência também eu que nunca li nada escrito por escritores japoneses eu me interessei em comprar por causa de uma indicação de um de vocês que me mandou uma mensagem O Silêncio que também é um livro japonês o autor se chama Shusaku Endo e ele conta uma história que eu não conhecia uma parte da história do Japão que eu nunca imaginei que existisse no século 16, 17 missionários jesuítas, católicos, padres foram até o Japão com a missão de catequizar japoneses e eles conseguiram criar uma comunidade cristã no Japão daquela época que era afastadíssimo da Europa só que essa comunidade cristã japonesa foi brutalmente reprimida perseguida e o romance se inspira nesses fatos reais pra contar essa história esse livro foi muito bem indicado então aqui está O Silêncio do Shusaku Endo esse aqui eu comprei porque eu fiquei muito curiosa e na mesma ocasião eu aproveitei também pra comprar A Dama do Cachorrinho e Outros Contos do Anton Tchekov e eu li dele eu resenhei aqui o duelo é o mesmo autor e A Dama do Cachorrinho provavelmente é o conto dele mais famoso então fazia muito tempo que eu estava de olho nessa coletânea e vocês que além de me darem boas sugestões de leitura também me dão presentes me mandaram três livros que são demais sensacionais que eu adorei receber Leonardo me mandou ver de vingança em quadrinhos esse eu assisti o filme e como quase todo mundo eu fiquei alucinada pelo filme que é bom pra caramba e o mesmo Leonardo Claudiano me mandou do John Steinbeck A Leste do Éden um escritor vencedor do prêmio Nobel um americano super importante que escreveu As Vinhas da Ira entre outros clássicos da literatura muito obrigada Leonardo e obrigado ao Jefferson que me mandou Almoço Nu olha só que interessante eu também não conhecia essa história o autor se chama William S. Burroughs é um romance daqueles super polêmicos ele foi publicado nos anos 50 ele tem muita escatologia ele tem muita obscenidade e ao mesmo tempo ele definiu boa parte da cultura que viria nos Estados Unidos nos anos 60 então eu que nunca tinha ouvido falar fiquei encantada inclusive com a beleza dessa edição muito obrigada Almoço Nu a editora Amarilles que também é uma editora que eu conheci recentemente eu estou super encantada com o trabalho deles me mandou A Cabana do Pai Tomás da Harriet Beecher Stone esse livro para quem nunca ouviu falar é uma pedra fundamental na história dos Estados Unidos ele foi escrito por uma mulher negra no século XIX quando ainda havia escravidão nos Estados Unidos então você já consegue imaginar que escandaloso que era uma mulher negra publicando um livro naquela época e conta-se a lenda urbana diz que esse livro foi um dos causadores da guerra de secessão nos Estados Unidos a guerra civil que opôs os Estados do Norte contra os Estados do Sul por causa de uma série de motivos entre eles a discussão sobre se os Estados Unidos deveriam permitir ou não a escravidão e esse livro aqui conta a história do Pai Tomás que é um escravo americano e enfim ele vive várias histórias ele passa por uma série de coisas dizem que o próprio Abraham Lincoln chegou a perguntar para a própria autora a Harriet o que ela achava de ter escrito um livro que foi capaz de iniciar uma grande guerra então vocês já imaginam como esse livro é explosivo e eu nunca tinha visto nenhuma edição em português eu sempre ouvi falar desse livro mas eu nunca tinha visto edições em português a editora Amariles acabou de publicar continuando esse livro aqui eu sei que vocês vão ficar malucos é de uma editora chamada Ultimato eu até deixei aqui dentro da caixa para vocês verem tudo que veio dentro ele veio com botons né vários botons e aqui está o livro ele é do C.S. Lewis também conhecido como o autor das crônicas de Nárnia e esse livro aqui que se chama Leituras Diárias das Crônicas de Nárnia ele tem aquela proposta de dividir ele é dividido entre todos os dias do ano e para cada dia do ano ele separa um trecho das Crônicas de Nárnia para a gente ler um pouco por dia então está vendo são trechos dos livros da série as Crônicas de Nárnia um para cada dia do ano e eu acho eu acho que vai ter gente aqui nos comentários pedindo para eu sortear este livro lindo que ainda funciona como um belo presente de Natal então eu vou sentir de vocês aí se vocês querem esse livro ou não porque olha só a boa notícia eu vou fazer mais um sorteio agora no mês de Natal eu vou ser Papai Noel Papai Noiza eu vou ser Papai Noiza de vocês então me falem aqui desses livros do book haul se tem algum que você queira muito que eu posso colocar nos kits de Natal ah e eu também queria mostrar eu preciso mostrar nesse book haul o presente que a minha amiga Lívia Laranjeira me deu olha que coisa linda um grão de trigo agora olha só a cilada que ela me colocou como é que eu vou pronunciar esse nome desse autor se alguém tiver alguma ideia de como se pronuncia é Ingugi Wa Tiongo eu acho que é isso ele é da Nigéria do Quênia desculpe é um autor queniano que eu já tinha ouvido falar porque ele estava cotado para ganhar o prêmio Nobel de literatura esse ano que pegou todo mundo de surpresa afinal condecorou um músico ao invés de um escritor de literatura mas enfim não vamos discutir isso eu já tinha ouvido falar dele e um grão de areia é um dos livros mais importantes dele então muito obrigada Lívia por ter me mandado e a Companhia das Letras que é parceira aqui do canal já faz um tempão também me mandou algumas cortesias dois livros que eu adorei embora eles sejam muito diferentes eu adorei os dois do mesmo jeito o primeiro é Caviar é uma ova uma reunião de crônicas do Gregório do Vivier que é acusado de ser um esquerda caviar e ele respondeu dessa maneira publicando esse livro chamado Caviar é uma ova e a Companhia das Letras me mandou também isso aqui é precioso pra caramba estava esgotado no Brasil a montanha mágica do Thomas Mann e eles reeditaram agora olha só eles revisaram a tradução o livro é gigante é pesado e fazia muitos anos muitos anos que esse livro estava indisponível com uma edição nova em português só dava pra encontrar em Cebos e é um romance super famoso muito embora eu não tenha muita clareza sobre o que ele fala parece que é a história de um garoto alemão que nos anos 20 do século passado ou seja antes de Hitler subir ao poder ele se internou num sanatório pra tuberculosos que ficava nos Alpes Suíços talvez seja por isso que o livro se chama A Montanha Mágica ele se passa no alto de uma montanha e lá ele se relaciona com outras pessoas que estavam internadas nesse sanatório e o livro parece que é muito filosófico muito sensível muito enfim muito intenso ele foi um sucesso imediato e provavelmente é o livro mais importante do Thomas Mann e olhem só que bonitinhos os livros infantis eu sei que vocês estão curiosos com essa caixa de madeira mas eu vou deixar pra mostrar no fim primeiro eu vou mostrar as histórias de Sacis que é uma ideia bacana que a editora Uirapuru teve ela convidou oito autores negros jovens pra contar histórias de Sacis histórias de aventura tal cujo personagem principal seja um Saci não só o Saci pererê aquele clichê do folclore mas reinterpretações sobre quem é o Saci e sobre as aventuras dos Sacis eu tenho também aqui eu fiquei muito encantada com essa edição que é super decorada com umas ilustrações maravilhosas e ele é super poético também esse livro se chama As Duas Candeias e as Pérolas do Céu do João Bosco de Souza é um lançamento da editora Nham Biquara e ele conta lendas lendas inspiradas na tradição tupi-guarani várias referências ajudaram o autor a criar essas histórias essas lendas e eu achei encantadora essa edição e agora essa caixa aqui imagina só o que é você receber uma caixa de madeira chamada Viva Este Livro quando a gente abre ela vou puxar aqui olha só o que tem dentro tem uma pá de jardinagem uma pá que não é uma pá qualquer ela é revestida de tecido uma pá bonitinha eu até tenho pena de usar porque esse tecido vai sujar e agora sim o livro Viva Este Livro a autora se chama Camila Piva ela que me mandou aqui inclusive autografado é um livro de atividades para crianças então tem várias ações que envolvem sair na rua que envolvem criar atividades que envolvem usar a imaginação fazer desenhos olha só ação número 7 recolha algumas folhas e cole nessa página então é um livro de atividades para fazer com crianças muito gracinha mesmo obrigado para Camila mas continuando eu também claro recebi livros de autores novos iniciantes quando eu estive na escola Sesc do ensino médio no mês passado lá no Rio de Janeiro eu dei uma palestra tudo e eu conheci esse escritor o Andrei Ferreira que me presenteou com um livro de contos deles chamado Entre Uns e Outros Tracos ele me autografou aqui uma gracinha muito obrigada ao Andrei me mandou o marcador de páginas também e eu recebi também a trilogia poética um livro de poemas de vários autores que são eu vou ler o nome deles desculpa se eu falei o nome de errado de algum de vocês mas as carinhas estão aqui nas orelhas muito obrigada por terem me mandado aqui esse livro coletivo de poesias trilogia poética publicado pela Chiado Editora e para fechar eu quero mostrar esse livro aqui chamado O Visitante também da Editorial Irapuru o autor é o Luciane M. Furtado e olha só que ideia incrível que ele teve ele resolveu criar um romance epistolar portanto composto de cartas trocadas entre o Monteiro Lobato e o Guimarães Rosa dois grandes autores da literatura nacional não são cartas verdadeiras mas são cartas que ele criou com base numa pesquisa profunda da biografia e da obra desses dois importantes escritores eu achei incrível além de ser raro a gente ver romances romances epistolares é mais raro ainda a gente ver romances que homenageiam escritores brasileiros romances sobre outros romancistas então parabéns ao Luciane Furtado e muito obrigada a Editora Irapuru e a todas as outras editoras que me mandaram livros esse mês eu espero que eu tenha conseguido mostrar e deixar vocês com vontade sempre me falem aqui embaixo quais os livros que chamaram mais atenção de vocês beijos para todo mundo que está me acompanhando a gente se vê na sexta-feira então com a resenha super aguardada de 1984 do George Orwell se vocês gostaram de algum desses livros eu sempre deixo os links aqui embaixo comprando usando esses links vocês ajudam a financiar o canal beijos para todo mundo até mais tchau 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 tchau